Qual que vai ser... Qual que vai iniciar a fuga primeiro? Nossa, o cara brotou aí na frente Ferrari R35 Cara, eu levi ali? Não, né? Pensei que era Mas que porra é essa? Socorre, socorre Fera, isso é bem reta A Ferrari não tá tão bem reta não, rapaziada Vou ter que fazer line com ela Mano, minha mão tá gelando, viado Que porra é essa, mano? Tá tremendo? Não, é porque tá frio, mano Gente, tava aniversário da Coringa? Tava Tava pegando 280, não? Não sei, mano Tá nervoso? Fio, fio, claro Bota a mão no saco Os Zip apostando as polícia É, vai perder os Zip esses caras Mano, a maior fuga Acho que essa é a maior fuga Mano, do Metrópole Não é não, rapaziada? É a maior fuga do Metrópole, pô Essa, não é? Eu acho que é a maior fuga do Metrópole, pô Demora muito pro LivePix aparecer? Rapaziada, eu vou desativar o LivePix, mano Pra evitar fofoca, tá ligado? Ainda bem que você falou, parceiro Eu vou desativar, mano Porque, pô, é foda, né, mano? Às vezes nós estamos num bagulho, tá ligado? Aí, rapaziada Uma, duas, três Cinco, sete, oito Oito, nove, dez, onze Doze, treze Quatorze, quinze Cultura P1, viu? Eles estão fudidos Ô, policial, aqui, ó Eu vou até tomar um ventinho na cabeça, tá ligado? Porque eu vou até abrir o teto solar Pode ir? Pode dar data que quiser Fechou Aqui, ligação, olha Aí, eu achei quase É dois L em mim, mano É dois L em mim, mano É dois L em mim, é dois L em mim É um marcando a entrada E outro marcando a saída Calma, rapaziada Calma, mano Que afobagem é essa, viado? Vocês estão muito afobados, mano Calma Relaxa, porra Relaxa Esse cara tá sendo amassado Calma, rapaziada Calma Nossa, mano Ah, fala sério, viado Eu não tô com a arma na mão, não Por que que tá me atirando? Eu não tô com a arma na mão, não Eu não tô com o que tá me atirando Eu não tô com a arma na mão, não Eu não tô com o que tá me atirando Nijá Ah, meu carro bateu na mureta e capotou, viado. Você entregou? Não, tô dando fuga de apé, não pode. Fuga de apé pode. E agora, galera? Fechou, tô dando fuga aqui ainda. Fuga de apé. Fuga de apé. Fuga de apé. Nossa, a viatura não viu, viu? Fuga de apé. 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 Fuga de apé.